Nós já sabemos quando será o impeachment de Jair Bolsonaro, quer saber? Fica aí, por favor, se inscreva no canal, por favor, deixe seu like, me ajuda bastante, você já deixar aquela curtidinha básica, por favor, peço para que você ative as notificações e também peço para que você compartilhe com sua rapaziada no zap. E agora o clássico tradicional, fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora começar, gravar o vídeo de hoje? Pois é, a pesquisa Poder 360, publicada ontem pelo site, Poder 360, é Data Poder, os caras usam esse nome, Data Poder 360, é tipo, tem o Datafolha, que é da Folha de São Paulo, então eles fizeram o Data Poder 360 do Poder 360. Eles colocaram algumas coisas interessantes para a gente refletir sobre o impeachment de Bolsonaro e já dá para ter uma clareza maior de quando viveremos esse processo. Vamos pegar os dados e tentar refletir para a gente fazer esse prognóstico juntos, certo? E aí eu já peço também seu comentário, se você acha que essa leitura está apropriada ou não, ou se você tem alguma coisa a acrescentar nessa leitura, nessa interpretação dos dados que eu vou fazer aqui com vocês no vídeo de hoje, beleza? 48% hoje do povo brasileiro apoia o afastamento de Jair Bolsonaro, 43% são contrários e 9% não sabe. Então assim, quando você pega esses dados por si só, você observa o quê? O país dividido, inclusive a chamada do Poder 360, é Brasil dividido. Eu vou deixar essa matéria, essa pesquisa aqui linkada, entendeu? Para vocês depois lerem toda a estratificação e compreenderem de onde eu me calco para essa análise, essa reflexão. 48% querem tirar Bolsonaro e 43% preferem no cargo, 9% não sabe. Agora a gente tem que observar que essa vontade de impeachment ou não, ela se vincula à aprovação do governo. E aí é que está a grande nuance que a gente pode prever quando será o impeachment de Jair Bolsonaro. 47% das pessoas, segundo a mesma metodologia do Data Poder, 47% das pessoas consideram o governo ruim e péssimo. Na pesquisa anterior era 44%, a gente teve uma crescente de 3 pontos percentuais, certo? Nessa última pesquisa, 28% consideram o governo ótimo e bom. Permaneceu 28% perante a anterior, certo? Então nas duas últimas 28% a gente observa esse índice como estável. 20% consideraram regular nesse último levantamento do Data Poder. No anterior era 23%, ou seja, os 3%, esses 3% percentuais migraram do regular para o ruim e péssimo. O índice de aprovação de ótimo e bom não desidratou, ele permaneceu nos 28%. Mas o regular, que era 23%, passou para 20% e o ruim e péssimo era de 44%, passou para 43%. Ou seja, pessoas que achavam o governo regular passaram a achá-lo ruim e péssimo. E esse é o X da questão. Dentro dos 20% de regular, observem só, é difícil porque é muito número, eu compreendo, mas vamos lá por partes com muita calma que você vai entender. Passei todos aqueles números, agora pensa. Dentro desse universo de 20% considera o governo regular, 57% desses 20% são contrários ao impeachment de Jair Bolsonaro. Somente 30% são a favor. E aqui está a chave para o impeachment de Jair Bolsonaro. Porque observe, aparentemente esses 28%, qualquer barbárie é aceitável de Jair Bolsonaro. Está bem solidificado. Depois eu vou falar de uma divisão que eu ouvi no podcast da revista Piauí, no Foro de Teresina, a respeito desses 30% que apoiam o Bolsonaro. Mas eu vou deixar isso para o final para não confundir mais números na sua cabeça. Quando a pessoa migra do regular para o ruim e péssimo, que o movimento está acontecendo hoje, ela tende a apoiar o impeachment de Jair Bolsonaro. E hoje, quem está alimentando, fazendo crescer a desaprovação de governo de Jair Bolsonaro é o índice regular. As pessoas estão deixando de achar médio para achar ruim e péssimo. Quem acha bom, continua achando bom. Agora, quem acha médio, não estava nem lá e cá, está começando a achar ruim e péssimo. E aqui é onde o Bolsonaro vai cair. Quando desidratar mais para o ruim e péssimo ficar robusto, ficar lá para os 60%, 65%, que no momento de polarização você tem o que acontece. É difícil você ficar neutro quando a situação está muito polarizada. E vamos compreender que daqui para frente o cenário não é muito promissor. Nós temos aí o sepultamento dessa, infelizmente, provavelmente, centena de milhar de brasileiros mortos. Ou seja, a gente vai para seis dígitos. A gente vai para mais de 100 mil mortos devido à Covid-19. Segundo a expectativa, a projeção da Casa Branca, que o Brasil assuma a primeira colocação em número de mortos da Covid-19 no dia 29 de julho. Ou seja, vamos ocupar a lamentável, a desonrosa posição de primeiro lugar em número de óbitos. Você tem a crise econômica, que é incontornável, ela vem na sequência. O mundo inteiro irá enfrentá-la no Brasil com esse tanto de mortos. Vai ser mais agudo ainda. De um país que já não estava muito bem das pernas, os índices de 2019, que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro entregaram ao Brasil, são pifes. Perante o que Temer e Henrique Mery já haviam entregado em relação ao crescimento do PIB. E aí você tem agora uma estratificação por regiões. Veja você. Então a gente, né? Eu sou aqui de Goiânia. A gente aqui da região centro-oeste, às vezes, tem uma visão distorcida do que o Brasil está compreendendo sobre o governo de Jair Bolsonaro por conta da nossa bolha geográfica, digamos assim. 60% da população do Nordeste é a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. Compreensível, né? Desde a eleição, ali não é um ponto em que Jair Bolsonaro teve tranquilidade em seu eleitorado. Mas olha esse dado aqui. Vai lá. Antes de eu falar, qual região você imagina que está em segundo lugar? Norte, centro-oeste, sudeste ou sul? Chutou? Pois é, isso me surpreendeu. A região, segundo lugar, que mais apoia o impeachment de Jair Bolsonaro é a região sul do país. Uma região que foi muito bolsonarizada na eleição. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná deu uma votação robusta para Jair Bolsonaro e até então aprovavam. Agora, 54% da população na região sul do Brasil apoia o impeachment de Jair Bolsonaro. Na região sudeste está dividido. 45% apoiam o impeachment, 45% não apoiam o impeachment. Agora, vem as regiões onde o apoio a Jair Bolsonaro é majoritário. A permanência de Jair Bolsonaro é majoritária. Na região norte, somente 35% apoiam o impeachment de Jair Bolsonaro. E aqui na nossa região centro-oeste, eu falo de Goiânia, 27% das pessoas apoiam o impeachment de Jair Bolsonaro, sendo que 63% são contrários. Aí, quando a gente circula nas ruas e vê esse bolsonarismo ainda muito vigoroso aqui em Goiânia, nos grupos de zap e tudo mais, compreenda que vivemos uma bolha perante o país. Hoje, outras regiões não vivem essa mesma realidade. E, um detalhe, mais populosas que nós. A região norte, a região centro-oeste, são as menos densas em relação à densidade demográfica mesmo e tudo mais. Outro dado interessante onde Jair Bolsonaro perde a aprovação, no alto nível de escolaridade. Em relação às pessoas com nível superior, 60% das pessoas apoiam o impeachment de Jair Bolsonaro. Nas que não foram à escola, ou seja, aquela miséria tremenda, a miséria extrema, 59% apoiam o impeachment de Jair Bolsonaro. Então, você vê que tem um bloco entre a parcela da população com o ensino superior e a parcela da população que não foi à escola, que está de um lado. De outro lado, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio. Já no ensino fundamental, 46% aprova e no ensino médio, 45% aprova. Ou seja, o bolsonarismo está calcado na média escolaridade, as pessoas que têm ensino fundamental e ensino médio. E a oposição ao bolsonarismo está nas pessoas com nível superior, nas pessoas que não foram à escola. É interessantíssimo observar esses movimentos, né? Que o Bolsonaro está perdendo a base de apoio aqui no topo da pirâmide educacional e econômica também, porque essas coisas acabam se vinculando. E ainda tem aquela resistência na base da pirâmide. Mas o Bolsonaro tem uma saída, ele tem uma chance. Se essa renda Brasil, de fato, aumentar o dinheiro na mão da base da pirâmide social, dessas pessoas que não foram à escola e, por conseguinte, são as mais palperizadas por conta desse pornográfico, da pornográfica desigualdade social do Brasil, ele pode vir crescer desagradando o topo da pirâmide, mas fazendo de chegar dinheiro na base da pirâmide social, que é onde a maior parcela do nosso povo, infelizmente, se encontra. Então, para definirmos o destino de Jair Bolsonaro, eu acho que está intimamente vinculado a algo que torna, a algo que fere o coração de Paulo Guedes. Porque a renda mínima, um dinheiro na mão do povo, é a única alternativa de Jair Bolsonaro permanecendo no seu cargo. Então, quando será o impeachment de Jair Bolsonaro? Quando esse percentual de irregular, como está encaminhando, como isso está acontecendo, migrarem para o ruim e péssimo. Eu havia falado que eu ia comentar em relação à estratificação desses 30% que apoiam Jair Bolsonaro. Vai lá, de 25% a 35%, está nessa faixa. A revista Piauí, eu acho que foi o Fernando Barros de Silva ou foi o Toledo, não sei qual dos dois trouxe esse dado, não me recordo agora. Estratificou esse percentual de apoio do bolsonarismo. Das pessoas que apoiam o bolsonarismo, são três terços, são três tipos de perfis. São quatro perfis, mas a gente vai colocar em três terços percentuais. Um terço dessas pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, são aqueles ressentidos, são aquelas pessoas frustradas, que culpam tudo pelo seu próprio fracasso, mas não conseguem reconhecer a sua própria falha de formação, sua própria falha de caráter, sua própria falha enquanto ser humano. Então, um terço, que é uma identificação pessoal com Jair Bolsonaro, uma pessoa essencialmente ressentida e frustrada consigo mesmo, rancorosa para com o mundo, o rancor define esse terço muito masculino, muito meidade, bem o tiozão do zap foi ficando para trás do mundo contemporâneo. Este é um terço muito sólido do apoio de Jair Bolsonaro, desses 30%, certo? Todo mundo tem um amigo, um tio, assim, que é o ressentimento em pessoa, o rancor em pessoa, é a frustração de não ter conseguido o que sonhava. E aí culpa a estrutura, culpa os outros, e não consegue olhar para as suas próprias falhas, para as suas próprias imperfeições ao longo da vida, para responsabilizar, ou para fazer uma reflexão mesmo sincera sobre o que é a sua vida. O segundo terço se vincula ao perfil da Damares. São as pessoas neopentecostais que acreditam muito nessa pauta de costumes, da defesa da família e tudo mais. Então esse núcleo tem perfil religioso, também é muito fiel ao Jair Bolsonaro. E o terceiro terço, ele se divide em dois, certo? 50% desse terceiro terço são os liberais de perfil Paulo Guedes. Com as novas políticas de compensação e de tentar chegar à renda nas pessoas, essa metade desse terço tende a se esvaziar, tende a murchar, porque são ultraliberais. Eles se vinculam 100% ao discurso do Paulo Guedes. Paulo Guedes sendo do governo, essa rapaziada sai. Contudo, a segunda metade desse terço, e a que aumenta, são as pessoas pobres que estão recebendo o auxílio emergencial. É tão cruel falar isso, mas tem gente que nunca viu 600 reais na vida e pela primeira vez vê isso, de uma vez só, pá, na mão. Essas pessoas começaram a aprovar Jair Bolsonaro e não aprovavam antes. Desde a eleição, elas eram tipicamente eleitoras do Partido dos Trabalhadores. Agora, com esse ajudo emergencial e numa possível transformação em renda mínima, elas tendem, sim, a migrar para o bolsonarismo. Então, talvez, Jair Bolsonaro compense a perda dessas pessoas liberais com a chegada de um novo tipo de eleitor que recebe, agora, uma grana maior do que recebia do Bolsa Família. Ele pode compensar. Mas, por outro lado, a gente tem a questão das mortes e a questão econômica e não sabe quando vai se sustentar esse terço. de ressentidos, frustrados, gente realmente pequena, mesquinha, que não consegue admitir seus próprios erros. Os neopentecostais religiosos que exibem algum fanatismo em relação a Bolsonaro. E a gente tem esse terceiro terço, dividido entre lutas liberais e pessoas necessitadas. Que eles não conversam entre si, na verdade, até antagonizam em relação à perspectiva, à visão de mundo e tudo mais. Um precisa muito do Estado, outro não quer Estado. Então, assim, é quase que inconciliável a visão desses dois grupos que compõem o terceiro terço. A salvação de Jair Bolsonaro está aqui. Tentar agradar o povo pobre do país. Vai dar conta? Eu não sei se tem competência para isso, sinceramente. Ele pode até ter um plano, mas, às vezes, falta algo. Falta o tal do talento, falta competência. Falta saber conversar para tocar um projeto adiante. Então, não sei se realmente conseguirá chegar em 2022. E se chegar, vai ser com muita dificuldade disputar uma reeleição com competitividade, com chance de vitória. Porque o cenário não é positivo para esse ano de 2021. 2020 é um ano perdido para o ano de 2021. Devido à própria incompetência do governo. Essa é a verdade. O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, porque realmente a gente tinha que estratificar esses dados todos. Se você não tiver entendido alguma coisa, se tiver sido confuso, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu estou me esforçando para responder todo mundo. Estou conseguindo responder todo mundo. Então, deixe seu comentário aqui, que eu vou lá, explico melhor a minha interpretação e tal. A matéria vai estar aqui também. Então, agora já sabemos quando vai se dar o impeachment de Jair Bolsonaro. É óbvio que não dá para dar uma data, né? Dia 3 de abril de 2021. Isso não é possível, né? A política não funciona assim. Mas o esvaziamento do regular indo para o ruim e péssimo e o crescimento desse apoio, que hoje tem 48% de pessoas que apoiam impeachment, chegando a 60%, 65%, fica muito difícil as forças políticas no Congresso segurarem isso. Agora, recomendo também a leitura que o professor Marcos Nobre, eu vou linkar aqui para vocês também, que é ótimo, vale muito a leitura. O professor Marcos Nobre deu para a BBC, onde ele reflete, a articulação deve ser feita com as forças sociais, a pactuação. Isso passa pelo exército, passa pela polícia militar e passa principalmente pelo general Mourão. Temos que conversar com ele e estabelecer termos, se ele concorda ou não, com os termos para tocar adiante um projeto de impeachment de Jair Bolsonaro. Peço novamente para que você se inscreva aqui no canal. Se chegou até agora, você gostou, né cara? Então não custa nada você se inscrever, pelo contrário. Vai ser um prazer tê-lo aqui acompanhando meus vídeos no canal. Deixe seu like, isso ajuda muito o vídeo chegar mais longe, ser indicado para pessoas que assistem outros vídeos também de política, reflexão e análise. Peço para que você compartilhe o vídeo com sua rapaziada, entendeu? A reflexão sobre o impeachment de Jair Bolsonaro e também ative as notificações caso seja do seu interesse. Então é isso cara, bom feriado. Hoje farei uma live aqui no canal, a live Dancing with Myself, ou seja, eu trocando uma ideia com vocês às 9 da noite. E amanhã às 8 da noite, sábado, dia 13 de junho, hoje dia zamoraz, 12 de junho, dia 13 de junho, farei uma live com o produtor cultural, ativista, Fabrício Nobre, conto com sua audiência às 8 da noite, aqui a live com essa aqui. Beleza? Excelente sexta para você, meu velho. É nóis! É nóis! É nóis!